O Guastelli leu comigo o laudo encontrado, aliás, o laudo feito pela polícia, depois que o desaparecimento da dona Pituca foi desvendado. A história dessa mulher, gente, bate na crueldade do filho dela, o João, um rapaz que até então era tido como, para os vizinhos, alguém muito querido, ou aparentava ser querido, já tinha na realidade cometido um crime, tentado um crime. No momento em que a mãe desaparece, ele começa a fazer uma cena, um desaparecimento misterioso, quando ela foi encontrada já estava morta, e ele fazia uma cena, cadê minha mãe, eu quero minha mãe, polícia trabalha, polícia encontra. O corpo dela foi encontrado, enterrado no quintal da própria casa, essa casa que você está vendo aí. E Guastelli, é uma história, você que leu o laudo, é uma história cercada, tem ali um contorno horripilante, não tem? Não, com certeza, é uma coisa horrenda, assim, um filho fazer isso com uma mãe, né, o que será que passou pela cabeça dele? Como você bem disse, os vizinhos não desconfiaram de nada, um rapaz, né, um homem aí cuidadoso até então com a mãe, e de repente, e aparece uma pá no meio do terreno aí. Aí a polícia foi ouvir os parentes, claro. Como é que ela desaparece? E nisso de encontrar o corpo, enterrado dentro da própria casa, a mãe da dona Pituca, uma senhorinha que ela cuidava com muito, muito carinho, disse para a polícia o seguinte, abre o olho com esse sujeito aqui, ó. Porque esse sujeito aqui, é lobo em pele de cordeiro. O policial fez, como assim? Ele já tentou bater em mim, ele batia na própria mãe. E as pessoas não sabiam. Aí isso começou a levantar suspeitas, sobre a motivação desse crime. Ritual, tráfico de órgãos, e até a possibilidade de canibalismo. Como assim, Dionísio? Coloca o laudo aqui para mim. Presta atenção, no que o laudo feito pelo Instituto Médico Legal diz sobre como a dona Pituca foi encontrada. Gostelli, traduz para quem está em casa. Cavidade torácica aberta anteriormente. Encontraram o quê? O pulmão aberto aqui. O tórax aberto. A polícia achou estranho. Sim. Órgãos torácicos ausentes. Bem como a maioria dos órgãos abdominais. fígado, baço, pâncreas, estômago, intestino, bexiga e órgãos genitais. Como assim um filho é capaz de fazer tudo isso? Por que que ele fez tudo isso? Alguns ossos também não foram encontrados durante a perícia. A história assustadora você acompanha agora. A casa onde dona Ivanete morava com o filho e a mãe, uma idosa de 83 anos, foi aberta pela primeira vez após o crime que deixou uma região toda assustada. O mato tomou conta do quintal onde o corpo foi enterrado. Foi nessa casa de três peças que dona Pituca criou sozinha os quatro filhos. No final dos anos 90, ela comprou o terreno e trabalhando como diarista, ela levantou a casa com muito sacrifício. Os filhos cresceram e as três mulheres, filhas da dona Pituca, casaram e foram embora. João Carlos, o filho mais novo de 21 anos, ficou para cuidar da mãe. E justamente ele está sendo acusado de ser o suspeito de matar dona Pituca e enterrar o corpo nos fundos do terreno. Um fato novo pode mudar o rumo da investigação. Um laudo do IML confirmou que dona Pituca teve órgãos retirados do corpo após o assassinato. Coração, rins, pulmão, fígado e alguns ossos não foram encontrados durante a perícia no IML. Com a nova descoberta, a família acredita em três possibilidades. Surgem linhas de investigações e possibilidades no sentido de que poderia ter sido um ritual, poderia ter sido um ato de canibalismo e até mesmo uma possibilidade mais remota de venda de órgãos. O corpo não foi acessado por animais, pelo menos a parte interna do corpo, o que estava enterrado? Não se descarta a hipótese de acesso a animais, até porque no imóvel existiam cães. No entanto, existia ali uma certa precisão. Além disso, existem órgãos do corpo humano que a literatura sugere que eles não seriam removidos ou comidos por um animal, por um cachorro, por exemplo, quando você fala dos intestinos. Um episódio antes da prisão reforça a tese de canibalismo. A mãe da dona Pituca passou mal após comer as refeições preparadas por João Carlos. A idosa, que é deficiente visual, teve histórico de diarreia, vômitos e dores na barriga após as refeições. Pelo relato dela, que ela falou que o João Carlos estava dando linguiça de porco para ela e que depois disso ela começou a passar mal, né? Tipo, estava dando diarreia nela, vômito, e ela pediu para ele não dar mais. Então, achei uma questão meio estranha, porque se for linguiça de porco, é uma comida normal que a avó sempre comeu, nunca passou mal com isso, entendeu? Então, não é totalmente uma questão nula. Eu acho que pode ter acontecido, sim. A perícia revela outro dado preocupante, que o corpo dela apresentava vários estágios de putrefação, o que indica que pode ter sido armazenado em algum lugar antes de ser enterrado no quintal. Também pode significar que mesmo sepultado, pode ter ocorrido alguma alteração ali no ambiente do local do sepultamento. Pode ter sido descoberto uma parte, pode ter sido removido, mexido dentro da própria sepultura dele. As partes arrancadas do corpo até agora não foram encontradas. A perícia chegou a realizar um exame de luminol na casa, mas ali não foram encontrados sinais de sangue, o que aumenta o mistério. O exame de luminol foi feito mais de um mês após o possível óbito da vítima. Então, o passar do tempo prejudica também a qualidade e o resultado do exame do luminol. Além de fatores externos, o ambiente pode ter passado por uma limpeza. Além disso, se o que foi feito com a vítima ocorreu num espaço aberto, por exemplo, no quintal de casa, a chuva, o clima, o tempo, isso pode também ter afetado e ter eliminado os indícios. Então, o fato do luminol dentro da residência não ter constatado indício de sangue, não é suficiente para a gente descartar a possibilidade que tudo isso tenha ocorrido dentro da residência. Na casa, encontramos livros antigos, sinais de consumo de droga. Além do mais, a família já vinha desconfiando do comportamento do filho João Cardos. Não queria fazer nada, às vezes ela queria que estava limpando a casa, por exemplo, aí ele ficava deitado, só fazia bagunça dentro de casa, comia, deixava tudo sujo. Então, ele estava meio que encostado nela e ela trabalhava fora, às vezes. Ele chegou a ser denunciado por dona Pituca por violência. Recebeu o perdão da mãe, voltou para casa, mas até agora não confessou o crime. Chegou a ameaçar sua mãe? Já ameaçou, já bateu nela. E ele chegou a ir embora daqui? Já foi, porque ela mandou ele embora, foi nessa época que ela fez a medida positiva. Mas ele, aí venceu a medida positiva, ela não fez outra e aceitou ele de volta aqui. Aí você me falou que esses dias você tentou visitar o João na prisão. Por que você fez isso? Na verdade, eu queria conversar com ele, né? Queria olhar na cara dele mais uma vez, porque agora ele está preso. Então, já é uma outra questão. Ele vai mentir ainda na minha cara, se foi ele, se não foi? Porque das vezes que a gente veio aqui, a gente perguntou para ele se ele sabia de alguma coisa, se ele tinha visto alguma coisa ou se foi ele, e ele negava o tempo todo. E para você é o João? Para mim é ele, com certeza. Qual que é o último relato que nós temos? Que na última noite em que a Ivanete foi vista com vida, a avó relatou, a mãe da Ivanete relatou que ela teve uma discussão com o João e que a partir disso ela teria decidido que ia viajar, que ia sair. Depois disso, a avó, deficiente visual, ela não teve mais nenhum contato, não conversou com a pituca, não ouviu mais nada, não percebeu mais nada. João Carlos pode ser solto nos próximos dias. Na semana que vem, vence a prisão temporária dele. A família acredita que ele pode ter contado com a ajuda de uma outra pessoa. E é isso que a polícia investiga agora. E muitas coisas ainda precisam ser esclarecidas. Ele ser solto nesse momento poderia trabalhar as investigações, porque são inúmeros indícios que apontam para ele. E, obviamente, com uma pessoa solta, ela pode prejudicar o desenrolar das investigações e até mesmo se furtar da responsabilidade de responder ao processo, fugindo algo do gênero. Dona Pituca deixou saudades. Ela faz falta para os netos e as filhas. Uma dor difícil de superar por tudo que aconteceu. Sempre penso no que vai acontecer com as investigações, se ele vai ser indiciado, se ele vai admitir a culpa. Eu sempre penso e, infelizmente, a gente está aí aguardando, entendeu? E é muito triste saber que é um filho dela, entendeu? Poxa, carregou, criou, entendeu? Não tem justificativa para uma crueldade dessa. Quando é que vai passar essa dor? Eu acho que nunca. Enquanto eu viver, eu sempre vou ter essa dor. pelo fato de ela ter morrido desse jeito, entendeu?